E o Conselho Diretor da Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Piauí aprovou um reajuste de 13,24% na tarifa de água para os consumidores piauienses. A decisão vai impactar em mais de 450 mil ligações o Estado. A previsão é que o aumento chegará no talão até o mês de março. O reajuste é para os serviços de água e esgoto no interior do Piauí. O aumento será de 13,24% e passa a valer a partir de fevereiro deste ano. A aplicação do reajuste foi autorizada pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Estado do Piauí, a Gresp. Para chegar ao percentual que será aplicado, vários índices são levados em consideração. Depois da consulta pública se faz uma audiência pública com todos os órgãos, discute, vê se está correto os índices, se não estão corretos, enfim. Depois dessa audiência pública se faz a reunião do Conselho, eu apresento meu voto, se faz a reunião do Conselho e se aprova ou não aquele pedido. Nesse caso específico foi aprovado na quinta-feira passada, se publica no diário oficial e a resolução e a Grespisa teria 30 dias para começar a aplicar os valores. O reajuste tarifário é previsto pela nova lei do Marco Legal do Saneamento Básico e chegará a 150 municípios do Estado que estão sob a operacionalização da Grespisa. A Grespisa atua em torno de 150 municípios no Estado. São 224, tem municípios que é sistema autônomo, que nós não influímos, tem municípios que é operado pelo CISAR, que é sistema rural, e tem municípios que a própria prefeitura abastece. Essa nós não temos acesso, nós já temos acesso aos municípios que a empresa, no caso a Grespisa, opera diretamente. Teresina não entra porque já tem a agência reguladora do município e nem o interior de Teresina. Seria em torno de 150 municípios que esse reajuste vai atingir. Segundo a resolução, o aumento não chegará à faixa residencial social, que são as famílias assistidas por programas de transferência de renda do governo federal. Esse ano nós tivemos um cuidado no residencial social, que é o pessoal da Bolsa Família, e que como eles sofreram muito na questão do calor no ano passado, usaram muita energia elétrica, enfim, nós não autorizamos reajuste nessa faixa. Ou seja, até esse residencial social, até 10 metros cubos, o preço ficou o mesmo do ano passado. Nós não autorizamos o reajuste.